Ontem saímos de novo E você e burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vendo e junto tem assunto Tá feliz, pesado em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Gostei de ver todo mundo feliz Menos eu Nós somos dois tristes Feliz e nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Todo casal que eu vejo Vendo e junto tem assunto Tá feliz, pesado em língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Tô com a sensação de que escolhi Quanto mais eu saio e conheço Gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Vendo e junto tem assunto Tá feliz, pesado em língua E a gente só briga, 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 briga A mim já deu Gostei de ver todo mundo feliz Menos eu Segue o Silto aqui 10 Sucesso Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô Atende o telefone, por favor Amor Amor O que que custa me dizer alô? Alô Atende o seu amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? Me diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Retorna Retorna a minha ligação perdida Alô 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 Atende o telefone, por favor Amor Amor O que que custa me dizer alô? Alô Alô Atende o seu amor Amor É seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Música Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um caravão de te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto O saber embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e infel de você sonhou naiva E faça amor contigo no balcão, detrás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso, mesmo não estando perto O saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Pra jogar naquele restaurante caro E tomará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre e infel de você sonhou naiva E faça amor contigo no balcão, detrás do carro E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu tirar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo rolante Em direção Em direção Em direção Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tem cabra De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo E um dia procure Mas olha nós Às vezes superçamos Tem dias E até caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos E também chorarmos E também chorarmos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo rolante Nossas mãos no mesmo rolante Tony Lima Divulgações Luquinha Divulgações Alô Alisson Divulgações E também chorarmos no mesmo rolante Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo E eu quero ser Seu ombro amigo Um cu tem sordo Que um dia procure Mas olha nós Às vezes superçamos Tem dias Que até caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos E também chorarmos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo rolante Em direção Em direção Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo rolante Em direção Em direção Em direção Eu nunca pensei Que eu ia encontrar Amor da minha vida Amor da minha vida Aqui na bagaceira Amor da minha vida Pinhado pra perfeita Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Na vaquejada Só dá eu e você Eu e você Eu e você Essa morena me encantou Derrubou o cado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas encontrei o amor pra ficar E a lenda e linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, nós tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o cado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o cado e me derrubou Na vaquejada só da eu e você Eu e você, eu e você Mais um caminhão chegando do Maranhão Com o gado Salvador, o pau quebrou Hoje nós votar tem gado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Um mexerou na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo Nasando coladinho Nós engolindo cana, tira gosto, ponto assim Forra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Forra na cidade é bom Praia, pagode, balada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada Mas vaquejada é vaquejada Sucesso, meus parceiros, Ramon e Radino Aê, papão Vem que vem representando em minha terra Serra, minha terra é vaquejada Em nome do pai, companhia do carro, abraçamos a família Serra Chama a papão Faz um caminhão Chegando do Maranhão com o gado Sábado o pau quebrou Onde nós volta a pecado Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexendo na praça E a carne soube o cheiro Tem velho e tem novo Dançando coladinho E nós engolindo cana E tira gosto, ponto assim Forra nas cidade É bom pra ir apago de balada Mas vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada Forra nas cidade É bom pra ir apago de balada Mas vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É laquejada Quem falou E querer não é poder Eu te quero Você pode Fazer o que você quiser Quem falou Que dois copos Não ocorreu O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane Esse povo todo Nosso amor não precisa De platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Quer saber que se dane Esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita 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 Em nome da clínica, meu dente Amor Fernando, prazeres Tamo junto Procura ser Um sentimento Que foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser Uma resposta Eu te amo depois do ronote Que ultimamente não volta Se foi dormir Ou ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do ser digitando Um dedo batendo na tela Botalha torna do chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do ser digitando Um dedo batendo na tela Botalha torna do chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir Ou ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Do ser digitando Um dedo batendo na tela Botalha torna do chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria com outro fulano Eu tô com saudade Do ser digitando Um dedo batendo na tela Botalha torna do chegando Mas essa saudade Só eu que tô carregando Enquanto você deve tá Pega tanto bateria com outro fulano, com outro fulano A retada do Thor, Marreta Um abraço, papai Jones, bora fazer música pras mulheres, Jones Manda abração pra todas as mulheres presentes Um beijo no coração, minhas lindas Obrigado, meus amores Obrigado pelo carinho, agora Manda a música pra as mulheres aí, Jones Vai, Jones Ela começa, ela termina, ela não traz, ela ensina, se não for Ela não vai, ela sabe a diferença O que rola, o que acontece, ela desce, ela desce Ela é princesa, ela é tranquila, ela é segunda, é sexta-feira Temos de bom, olha a vibe, bonita Ela é demais Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te vai E aí, minhas filhas Não pensa assim, não aguenta brilhando Beijo, batera, pia, saudade pra mim, sinês Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã sou Deus Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã sou Deus O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura uma mulher, segura Ninguém segura uma mulher Ela começa, ela termina, ela não traz, ela ensina, se não for pra ser amor da vida Ela não vai, ela sabe a diferença O que rola, o que confessa Me ajuda a Cristo Ela é princesa, ela é tranquila, ela é segunda, é sexta-feira Se ninguém fizer a frente, ela se faz sozinha Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te traz também, papai, deixa baixo Não pensa assim, não aguenta brilhando Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã sou Deus O pra sempre dela, sempre tem vida cor Ninguém segura uma mulher, segura Ninguém segura uma mulher, segura Ninguém segura não, rapaz Ninguém segura não, rapaz Valeu! Tamo junto, obrigado, gente Bota na câmera aí, manhã Alô, Acajutipa! Chegou a hora de beijar na boca, que roste é gostoso Que a pressão mundial chegou Quando um briga, outro faz as pazes Quando o outro é a voz E sei que o dia de desastre a gente É uma porrada de gente botando pilha Querendo acabar com o nosso relacionamento Só quem tá feliz Quem tá feliz Tira a voz e canta Para que a gente tira a voz E lembrando os perreiros que a gente já passou E põe na balança o que a gente conquistou Para ir pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente... Um beijo no coração E para começar o que a gente combinou Quando um briga, outro faz as pazes Quando altera a voz E o outro dá uma de covagem Eu sei que o dia de desastre a gente É uma porrada de gente Não querendo acabar com o nosso relacionamento Você que tá feliz Você que tá feliz Esse ano 2024 Quem tá feliz Joga a baixinho Pra que a gente cantar Pit, deixa ali ó E aí E aí Pra que briga, amor E lembrando os perreiros que a gente já passou E põe na balança o que a gente Para ir pensar direito A gente junto é um casal foda Por isso que a gente... Por isso que a gente... E aí Cajutinho Tudo bem, gente? Um beijo no coração de vocês Que satisfação tá aqui Eu não prometi que ia dar certo Mesmo assim vocês acreditaram Certo, Afinense Na máxima Na máxima das máximas O prefeito Alex Freire Andamos juntos no prefeito Eu prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou A mão C10 E equipe pra móvel Eu perco chegar Vai ver já fiz as balas E o ser é mais que tem Só quem tá feliz Tira a voz Pega essa vida lá Me diz que vai sair O meu vilada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte a parte Que nós não tem fim A gente escolhe os três anos A gente estarada Tô lá, preparo o chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio vendada São Paulo tá fora Quando cê está de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira cadeira Tem nossas fontes Toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de meio inteiro Beberia o sangue E eu te dou pra você Rascando a cidade Toda na madrugada Na marcha lente A vida é sempre assim Cade com a moça Vem, bora Pega essa vida lá E me esquivar Pirata Meu nome é Pirata C10 Estamos juntos, meu irmão Às vezes escolhe os três anos Às vezes estarada Vou lá, preparo o chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio vendada São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Arró, se levanta, se levanta Arró, se levanta Bota sentimento, João Bota sentimento, João Isso É toque 10 Pra tocar no seu coração Tá gravando Pirata Que é o meu irmão Que é o meu irmão Que é o meu irmão Todo mundo falou E o nosso amor Era Brasil demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não que é nosso bem E o até de ti E por nós hoje o teu E aí, ó Eu e você contra o mundo Eu enfrento o teu Só quem tá feliz Só quem vai beijar na boca Hoje o tira pode entrar E hoje Hoje o tira pode entrar Hoje o tira pode entrar Aqui pra sempre Eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Eu sou eu e tu Mas que eu amo Até o fim do tempo Eu sou eu e tu Já tô aqui em 10 Na máxima Na máxima Beijo Bora aí Arrocha, Jones Bota sentimento, Jones Jega dois, Jones Meu nome dele é Jones Mais vida Todo mundo falou Queria o nosso amor Era Brasil demais E não era capaz mais Mas não ouvi ninguém E não que é nosso bem E eu até de três Gente, obrigado Eu e você Contra o mundo Eu enfrento Todo Se tiver Joga lá embaixo Na galera Deixa, deixa E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca De quem duvidou Manda a gente Joga a pizza Tudo que a gente conquistou Tá aqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim do tempo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E eu sei E eu sei Nesse mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique E eu sei Eu só quero a transa que fique Quero amar E eu sei A caixa de limites A caixa de limites A caixa de limites A caixa de limites O Rui Tamo junto E o cadeada É o pássaro rodo Se esse rodo A noite Vila a boca Agora eu Só entrego Dá ele aquele que Dá ele aí, dá ele aí E pra quem vale a pena ter Joga nos corações apaixonados E eu sei Eu sei Que o amor existe Existe Este mundo de transa que vai Eu só quero a transa que fique Eu só quero a transa que fique Quero amar Mais sem limites Torre som A nossa filha de mim Tamo junto, meu querido Fala comigo, João Bota mais um Você sai sozinho Mas a aliança nunca sai do meu Meu copo perto é aberto de mão Vem a vocês, vai ser um beijo no coração, obrigado Eu fecho a cara pra quem abre o sorriso Com segundas intenções Eu faço questão de atender O nosso agente lê A ouvir-se falar alto suas palavras Mas que a tua força é Vem a vocês A mão, CDs e equipe pra móvel A primeira cantora vai parar na cama Quem chega em casa, chamo-se ao vivo, abraço de Deus Mas eu só sei ser fiel Era pra eu passar Jesus nessa fama Veja a metade do que se reclama Fazer medo aqui Joga baixinho, pinte, deixa aí, ó Era pra eu ser Daqueles que escondem a aliança Daqueles que na primeira cantada vai parar na cama Quem chega em casa, chamo-se ao vivo, abraço de Deus Mais uma coisa eu te garanto Era pra eu passar Jesus nessa fama Veja a metade do que se reclama Fazer medo aqui, não limpa com papel Eu mesmo não Eu mesmo não Não Deixa eu guardar as marcas No meu corpo e no meu coração Ainda tô na fase de superação Sentado na mesa Um copo de cerveja Se o seu contato acerta meu dedo Se por acaso eu te ligar de madrugada Não deixa meu coração Não deixa meu coração se iludir Não vou sair Não vou sair Não sou eu o engano É só a minha saudade que tá com muita saudade de ti Não vou sair Não vou sair Não vou sair Não vou sair E peço pelo amor de Deus Não deixa eu errar em mim Não vou sair Vai, João Só quem bebe E quem vai sair desse modelo aqui hoje Eu tô no pátio do poço Coração do povo Onde eu fiz de novo Eu vou sumir Não pode ter se morrer Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Meu nome dele é Lucas Salles Joga, 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 joga Enquanto eu pago a contato Quando eu vai secando Seu cabelo molhado Joga em seguida A gente vai sentir Não por som de você Desconselhar O celular na mão E o olhar já arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens Cinco ligações E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço E me perguntar se na rua Ficou deixando Vem dar um beijo rápido e fala adeus E sai, sai E sai da minha vida Só quem tá tomando cachaça Banda pra cima e canta aí Eu tô no pássio Coração no puro ódio Eu pedi no costume Mas sanjar com alguém De outro alguém Joga na galera Pide, deixa Abaixo, deixa Eu tô no pássio do bolso Louco, louco Só de imaginar Que ela tem que voltar pro outro Agora solta aqui no puro ódio Mas eu tenho dois de costume É Aê Não há licença com alguém De outro alguém Não pode ter Paginão Não pode ter Se eu estou Ó, deixa eu passar um vídeo pra galera Dia A gente roda Não era dia pra ele Dia seis, é isso? Dia seis Semana que vem agora Tem o CD novo Na máxima 2.0 Vamos dar graça pra galera Torre som Né Alô, Genildo Góes Tamo junto, Genildo Quero dizer que tô diferenciado, meu irmão Chega o melhor do mundo, pai Vamos atualizar Que o Pirata tá gravando Vem, bebê Vem, bebê Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha renda Se eu devolver O que mais tem É barbanjo na fila Tô sendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água moda serve Nem pra achar Se não quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Parro Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra Se não quer Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Parro Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra Nenhuma Arrasca Arrasca Repertão atualizado Você não quer o coração de idioma Chora Chora E por mais que eu queira Você não é de arena Cheio até bobeira O que mais tem É mamãe Juna fila Tô sendo Pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque a água moda serve Nem pra achar Se sei não Que não se arrependa De me devolver Parro Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Se sei não Quiser Nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Parro Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra nenhuma O homem tá vindo aí O nome dele é Mizzio Tamo junto é prefeito O homem tá vindo O nome dele é Rodrigo Produções Tamo junto Rodrigo Aeita Mais uma Vamos botar algumas músicas A gente já tá tocando Nos shows Músicas que a galera conhece E aí vinha Bota a pinha Ximora Atei E aí Neto Tá gravando pirata Atei O nome dele Nasso abril Do lado Um coração Aconteceu Alguma coisa Me diz Como vou chegar A mão cede Essa equipe Viva móvel Se precisar Desabafar Meu ombro é todo Chego Quando quiser chorar Chega Aqui Meus Menina Vocês terminaram Achei Que é dura Pra sempre Tô triste Com um negócio Desse Escute aí O barulho Do foguete Que pena Vocês terminaram Achei Que é dura Pra sempre Tô triste Com um negócio Desse Escute aí O barulho Do foguete Arrochou Repertor atualizado Pra tocar no coração De quem é Aconteceu Alguma coisa Me diz Como vou sentar Cê sabe bem Que eu tô sempre aqui Se precisar Desabafar Meu ombro é todo Seu bando Que quiser chorar Joga na galera E que pena Vocês terminaram Achei Achei Que é dura Pra sempre Tô triste Tô triste Com um negócio Desse Escute aí O barulho FBF Chora Chora Só quem gostou Faz barulho Eita Que merda Que merda Bom demais Tá gravando Pirata O nome dele é Ney Ney do Cavaco Oi Boca E aí mulher Cuidado Aí gosta Bora atualizar Bora Neto Nenê Baqueiro Tamo junto Nenê Abraça O irmão Prepara o gol Gol Móvel Joga Tá gravando Pirata Virata 110 Que eu me Quinto Não tá me fazendo Ver Não tô sendo Em fazer Tô colocando O futuro De alguém Beijo Ramon CDs E equipe Móvel Que você poderia saber melhor Nossa eu sou ladrão hoje Que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não E aí beleza Chora O erro não tá em você Tem que ainda sobre outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E basta essa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Arrasa Arrasa Ser E você poderia saber melhor O melhor Que essa cidade tem E veio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Não joga a bacana Galera Deixa Deixa E aí O erro não tá em você Que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte E parte Essa culpa é dela Que ligou Da fia ao baixo E a pior parte vai ser minha Por não resistir Arrasa E parte É Com meu camarote Estamos juntos papai Um abraço Valeu E a pior parte vai ser minha Por não resistir Arrasa Para a galera Tomar cachaça É seduída É sofrida Escuta isso aqui Ela entrou Com perfume Cheirou Quando ela passou Quase que o restaurante Tudo que ela fez Chegou o telefone Assustou o que é rigor Escolheu a bebida Abriu um sorriso E disse É hoje É hoje Chega um garçoco Dos balões De corações Escrito Amor de bilhões E um beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Sem de que Sofre Cante Um na boca do outro Um na vida Com o outro Eu engolido Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Ela pediu Em casamento O restaurante Aplaudiu O restaurante O restaurante Chega um garçoco Com os balões De corações Escrito Amor de bilhões E um beijo feio Daquele jeito Olhado e demorado Casamento O restaurante O restaurante É frágil Um na boca do outro Um na vida do outro Que também tava Que também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar O canto O lugar Nesse mundo Ela pediu Em casamento O restaurante E aplaudiu Que bater palmas Juntos Aqui é pra tomar Cachaça E beijar na boca Abre a sombra Da MV Eu te recomendo MV E aí ó Quem disse Que eu quero Voltar Quem disse Que eu tô com saudade Quem disse Que eu tô sofrendo Tá mexendo O que me balança Sobe aí A vida de solteiro Subiu dança Olha Tô no controle Só quem tá solteiro Canta, canta Já já é aqui Cidês A mão, cidês E equipe Móvel Eu te adoro Vira eu te adoro O bicho sem palavra É o oi Pego O bicho sem palavra É o oi Pego O lente Até eu Vira eu te adoro O meu orgulho Mas me pego Pego O bicho sem palavra É o oi Pego O meu orgulho base pega o perigo Ô bicho, sem palavra é óbvio O que me balança é só meu pai, não A vida de solteiro não troco mais, não Tô no controle Chega o baixinho, deixa, deixa O meu orgulho base pega o perigo Ô bicho, sem palavra é óbvio Rocha